Oh Deus, oh Deus, tantas coisas que eu quero te falar Mas eu sei que tu conheces o meu pensar Oh Deus, oh Deus, faz de mim um vaso santo de poder Pra te adorar Pois grandes coisas fizestes por mim Ouve a minha oração Que é feita em forma de canção Quero estar em tua presença, oh Pai Sonda o meu coração Oh Deus, oh Deus, quantas pedras que existem no meu caminhar Estão sempre prontas a me derrubar Oh Deus, oh Deus, vem comigo, não me deixes desistir Que é feita em forma de canção Quero estar em tua presença, oh Pai Sonda o meu coração Ouve a minha oração Que é feita em forma de canção Quero estar em tua presença, oh Pai Sonda o meu coração Sonda o meu coração Sonda o meu coração A CIDADE NO BRASIL